A CIDADE NO BRASIL 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 PURO NA LANG LIKOD NANG tao Yung makita mo dito Daming tao Não, não. O ano é que está aqui? Futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol ou futebol ou futebol. 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 Futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou 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 futebol ou futebol ou futebol ou futebol. 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 Futebol ou futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol ou futebol. Futebol ou futebol ou futebol.